mas eu tenho essa amiga, cara, a Marcela e ela é, meu, palmeirense verdade, assim, que nem a gente que nem a gente é gremiço e muito fanático e ela falou, Mário é uma baita contratação, Thiago Santos é um baita jogador ele vai ajudar vocês, pode ter certeza aí eu, pá cara, será, eu descrente, né, porque afinal de contas o cara tava jogando nos Estados Unidos, que é um futebolzinho mais, né time do Bressan é, tava lá jogando junto com o Bressan, mas o Bressan tá jogando bem lá, né tá jogando bem lá, é verdade, que bom, cara que bom que ele se encontrou lá e aí, pô, tava jogando lá, que é um futebolzinho menos exigente não acreditei, o cara veio e tá representando e é um dos principais jogadores do Grêmio já nessa chegada do Thiago Santos ele chega antes do Thiago Santos Thiago Nunes ele chega antes do Thiago Nunes, mas titularíssimo, né, titularíssimo ali eu acho que ali na frente da zaga é o Thiago Santos eu acho que o Rada gosta muito de falar isso, né o Rada que tá aqui é o pilar do meio campo do Grêmio a gente vê que quando o Thiago Santos tá dentro de campo o Matheusinho joga mais o Maicon joga mais o Jean-Pierre joga mais o Darlan joga mais porque eles não precisam se preocupar tanto com a marcação porque eles sabem que o Thiago Santos cumpre muito bem a função então eu acho que quando o Rada fala que é o pilar do meio campo eu compatuo muito com essa ideia tanto é que é só, cara, é só pegar o primeiro o primeiro tempo daquele Grenal lá o primeiro Grenal, na casa deles que não é com eles fez muita diferença sem dele até o Grêmio conseguir se achar no meio campo sem Thiago Santos a gente, olha, foi um tempo, né a gente até tomou um gol a gente tomou um gol porque a gente tava meio esdorteado dentro de campo mas graças a Deus a gente conseguiu se achar sem Thiago Santos mas ontem a gente já conseguiu ver outro outro Grêmio no campo é verdade, com o Thiago Santos o Thiago Santos ele passa uma tranquilidade pra equipe, né ele passa uma tranquilidade a gente tem aí um Mateuzinho mais solto tanto que o Mateuzinho ontem apareceu dentro da área como se fosse um atacante um centroavante, né numa grande jogada pena que a bola não entrou ele fez uma tabelinha muito bonita com o Diego Souza o Diego Souza fez uma parede escorou pra ele só que ele não conseguiu ter o arremate porque fica tranquilo dele poder sair o Michael também fica mais avançado eu quero falar sobre o Michael também aqui daqui a pouquinho já vou falar sobre ele então o Thiago Santos ele é um jogador que deixa esse meio campo do Grêmio mais tranquilo até pra criar